Música São verificados na vistoria veicular os itens obrigatórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como a questão mecânica, elétrica, a questão do taxímetro, da ferição pelo Inmetro, demais itens obrigatórios pelo Código de Trânsito Brasileiro, são verificados em todos os veículos. É importante para a minha segurança, para a segurança do cliente também e de outros, porque se eu causar um acidente para o veículo estar em mau estado, eu ainda posso atingir outras pessoas.